Alô, mãe! Alô, cidade! Puta, que chulé caralho de quem é esse Tébis! Ai, meu! Gostaria de dizer que hoje tem França Responde 15! Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar E aí, tranquilo, quem tá falando é o França, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo E desta vez o tão esperado, tão destemido, tão pedido, tão amado, tão querido, França Responde 15 Lembrando vocês que desta vez eu selecionei mais perguntas além do Facebook Foram perguntas do Facebook, Instagram e Twitter De todas as minhas redes sociais que, caso você não conheça, estão aqui Também estão na descrição, sempre passo no link do vídeo, né? Sempre passo na índice, você nunca me segue, né? Não me segue! Não adianta! Eu te chamo! Não, não! Tudo bem? Tudo bem? Não quer me seguir? Não, de boa! Eu assim, eu fico super... Mas faz parte, né? Nem todo mundo vai gostar da gente, tudo bem? Eu entendo que vocês não gostam muito, tudo bem? Mas a realidade entre trazer o França Responde do porquê que eu demoro Por que que leva tempo pra produzir essa merda É porque é um vídeo muito chato É um vídeo que realmente demora pra selecionar as perguntas Vai depender muito da minha criatividade pra fazer isso E eu, por isso, porque eu sou uma pessoa muito criativa Assim, ó, puta que pariu! Você acha que existe uma pessoa criativa? Eu prefiro dizer que eu sou autista, não criativo Mas tudo bem, sei, enrola os dois aí, mistura e dá até pra fazer alguma coisa O problema também que envolve o França Responde É que às vezes tem perguntas assim que... Que 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 eu vou responder? Eu vou falar o quê? Tipo, às vezes tem pergunta boa, realmente Às vezes vem umas perguntas assim que... Só que às vezes também vem perguntas igual a da Jaque, por exemplo Jaque, você quer que eu fale? Que se fale o quê? Porra, se chegou... Comovente, ó... Impacto? Porra! Se você pudesse falar com animais, o que diria para um porco? Ora, que porquinho bonitinho, cara! Nossa! Qual foi a pior discussão que você já teve com alguém da família? Cara, é muito raro eu discutir com alguém da minha família E quando eu discuto, é tipo uns bagulho muito bobo É tipo... Não tem... Não é bem alguém levaria pra uma discussão Porque normalmente quando eu vou discutir alguma coisa É quando eu acho que eu tô certo Só que 98,7, 6, 7, 8, 4, 7, 28, 36% Nunca tô certo Ô mãe, cadê a minha toalha? Qual... Que toalha que tu tá usando? Eu tô usando a branca e tá na porta Não, a branca era eu que tava usando Mas eu tava usando Ah, tu tava usando a branca e com as portas verdes tava toda mofada Tava usando aquela... Não, olha aqui, tu não retruca comigo Tu tá ficando velho e não tá aceitando isso Eu já disse que tu não tá me... Ah não, realmente eu tava usando a... Tá certo eu errei Foi mal, desculpa Se eu comprar um caminhão pela internet Ele vem dentro de outro caminhão? Olha... Olha o nível das perguntas Vocês... Que pergunta idiota Você acha que o caminhão vai vir... Por que que você não vai tomar no cu? Gui, tu gosta das tuas orelhas? Ah, eu já falei que eu não gosto de ti Tu é chato, velho Aí tu fica com essas palhaçadas Eu te perguntei alguma coisa Ah, vai tomar no cu Só fala bosta Se tu gosta de tomar no cu Na moralzinha Na moralzinha Eu não gosto Ah, vai se fuder Quem é que tu perguntou Não consegue ser tão chato Cala a boca Anderson, Anderson Fala pra ele Já falei, cara Olha só, cara Olha, tá vendo? Se eu comprar uma caixa pela internet Ela vem dentro de outra caixa? A impressão mina o cabelo dele tá mais grande do lado direito do que no lado esquerdo Eu achei que eu tivesse louco Todo mundo me fez de louco Eu olhava pra mim no espelho e eu falava Cara, meu cabelo tá maior de um lado do que do outro A desgraçada da cabeleireira cortou aquela merda Eu falei, moça, regula essa bosta Tá errado Já não basta ela não ter pegado coisa pra doar O meu cabelo pra doar ela ter cortado errado Que ela ainda cortou o negócio desregulado Eu falei, moça, essa merda tá desregulada Eu sou uma pessoa que eu tenho toque Você sabe, não é toque Toque, toque desgraçado Mas eu consigo ver o que tá fora do lugar e o que não tá Aí você vai lá e eu trabalho com designer Eu fico duas horas Eu coloco na prancheta pro bagulho eu alinhar no meio Eu olho, hummm, hummm, tá alinhado não Moça, pelo amor de Deus, moça Não custa a senhora passar um pouquinho mais a máquina do lado direito, tá? Não custa Tipo, realmente não custa É só a senhora passar um pouquinho mais a máquina Meu Deus, que agonia É claro, eu fui no cabeleireiro pra arrumar isso Eu fui no cara lá falar Ô velho, só dá uma regulada aí que o bagulho tá Tá ligado? Vai... Pá, 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 chuplá, 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 tá ligado? Só dá... Aí... Não, eu não fui fazer isso Eu, tipo... É aquele velho ditado A gente sabe que o negócio tá incomodando A gente vai lá e faz pra arrumar Não, a gente fica reclamando A gente fica senta reclamando Fica lá reclamando E não faz nada pra arrumar Claro, porque é a lei da vida Por que que eu vou arrumar se eu posso ficar reclamando? Muito melhor Não é? Não levanta da cama, reclama Né? Mas eu sabia que essa merda tava desregulada Eu olhei pra essa bosta e eu falei Ah! Tá desregulada Arruma essa merda Não, moço! Não, peraí que ela era no destino Ela tava no Nordeste Não, pelo amor de Deus O senhor tá ficando doido Está desregulado? Não, moço Pelo amor de Deus Olhe bem Olhe 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 no espelho, moço Pelo amor de Deus Moço tá desregulado? Não Eu falei, moça, tá desregulado, moço Moço, meu cabelo tá desregulado Eu tô olhando pra cá Eu tô apontando pra senhora Eu tô apagando coisa A senhora pegar a porra da máquina E passar VAM Só Uma vez VAM Só isso que eu peço pra senhora Passa merda Ela falar Fez? Claro que não Ela fingiu Ela falei, moça Tá bom assim, muito obrigado moça É isso aí mesmo que eu queria Muito obrigado a senhora É muito gentil A melhor parte foi quando ele zimeu Certeza que eu não vou aparecer no vídeo Quando eu for em Porto Alegre você topa sair comigo? Não Por que não faz mais vídeo de The Walking Dead? Porque The Walking Dead tá uma merda Alguma reclamação pra fazer da vida nesta semana? Cara, se eu tenho uma reclamação pra fazer É, eu Se tem uma coisa que me irrita Eu não sei se você sabe Mas eu trabalho Então eu pego transporte público todo dia Então eu tô me envolvendo com transporte público Com as pessoas Público Com as pessoas todo dia Então é todo dia eu tô pegando Só que agora as pessoas Como se já não bastasse Aqueles filha das putas Não esperassem sair Pra eles começarem a entrar Tipo, eles não sabem que é muito mais fácil Abrir um caminho E deixar as pessoas saírem Pra depois ele entrar Ele acha que o maquinista vai começar a entrar Tipo, as pessoas estão entrando E vai Ele vai sair do nada Ele decidiu sair Agora se já não bastassem essa merda As pessoas começaram a fazer um negócio Que é o seguinte Pelo pensamento desses filha das putas Eles vão ao seguinte O trem tá chegando Nossa Eu tenho que ficar na frente da porta Eu vou ficar tudo bem Suave Você vai entrar no trem Tranquilo Suave Aí a pessoa fala Ela para na frente da porta O trem abriu a porta Ela... Qual é que é o seu problema? Você não vai pegar a porra do trem Por que que você fica na frente? Aí você tá atrás da pessoa Você acha Não, eu não vou me intrometer na frente Eu vou Porque a pessoa vai entrar Ela tá destinada a entrar Eu vou ser uma pessoa legitimamente respeitosa Eu vou esperar ela entrar Seguidamente eu entro Não precisamos criar um desespero aqui Pra eu sair empurrado ela Aí você espera a pessoa Deu um segundo A pessoa nem se moveu Tranquilo Ela tá cansada Vai aí Em dois segundos a pessoa não se moveu Aí você começa a pensar Hum... Mas essa mulher tá com problema psicológico Deu três segundos a pessoa ainda nem se moveu Aí você fica Puta que pariu Mas vai tomar no cu Ela tá com AIDS na cabeça No quarto segundo ela cruza os braços Por que que você vai entrar na frente do trem Você não vai entrar nele porra? Por que que você vai ficar na frente da porta? Ah, porque quando vim Eu já vou estar na frente da porta Eu já vou estar na porta E o trem vai acertar Ah, você acha que o Mike Lister Ele é matemático Ele vai saber exatamente Centímetro exato Que você vai estar lá esperando Ele vai Nossa, a Cleide tá me esperando lá Com certeza eu vou frear A cinquenta e cinco quilômetros por hora Na exato momento em que a Cleide estiver lá Pra cair a porta das pernas dela Porque essa filha da puta Não tem a capacidade de esperar um pouquinho mais Um pouquinho mais Isso para eu A Cleide vai tomar no cu Ah, o ser humano tá cada dia mais me surpreendendo Eu acho que... Sabe por que que eu me irrito por causa disso? Porque eu já me atrasei por causa dessas merda Eu já perdi a porra de um trem Porque na primeira vez que isso me aconteceu Eu achei que as pessoas fossem entrar Então tinha aquele mão em poeira de gente na minha frente Eu tava lá atrás Eu fiquei esperando Não, as pessoas vão entrar E deu três segundos E quatro segundos E cinco segundos Começou a vir um freio na barriga Eu falei Caralho, eu não vou me intrometer E empurrar essa pessoa E deu barulhinho da porta Eu falei Eu não vou empurrar essa gente Porque eu sou um ser humano capacitado de ter inteligência Eu falei Ah, o que aconteceu? Eu perdi o trem Porque eu sou o que? Trouxa Escronto Retardado Mas é Acontece Então é isso aí Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de deixar aqui o likezinho Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Para os seus amigos, amigas, 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 amigas Amigas de todo mundo Tá ligado? Ajuda aí nós Estamos chegando a 300 mil inscritos Eu preciso muito da ajuda de vocês Não esquece de seguir nas redes sociais Para me acompanhar Ver o que eu estou fazendo no dia a dia O que não é nada de interessante Mas mesmo assim Por favor me segue Eu só quero seguidores Eu quero fama Entendeu? Eu quero dinheiro Eu quero ficar rio Mentira Eu só quero que vocês me seguem Eu tenho alguém que curtir minhas fotos Só isso que eu quero Perceber água Amor Paz Mas também não precisa Não quiser amor? Não Não precisa Não Vai tomar no cu também